Hoje eu vou ensinar para vocês como comprar o PVU desde o zero, então desde a Binance até você transferir para o jogo e esse tutorial vai valer para quase todos os jogos, então eu vou explicando tudo para vocês. Oi, eu sou o Giovanni, então bora para a Binance. Então a Binance é a corretora financeira que eu utilizo para comprar as minhas criptomoedas. Então quando você entrar aqui na Binance, você vai fazer aqui Registre Now, ou eu já estou cadastrado, então já estou logado e eu vou dar uma dica aqui para vocês, que quando vocês entram na Binance, eles pedem algumas verificações, que se você não fizer essas verificações, você não consegue comprar suas moedas. Então, por exemplo, o meu já está aqui no avançado, que eu mandei o comprovante de endereço, esse daqui, ele tem a reconhecimento facial e ele pede também o seu ID. Eu fiz o meu reconhecimento pelo meu celular, então eu fiz tudo aqui, porque a webcam não estava funcionando muito bem, então eu abri a Binance pelo celular e fiz esse reconhecimento. Muito, muito, muito cuidado no site que vocês entrarem, então sempre entra no site oficial, binance.com, é o site oficial deles. E beleza, fiz todo o meu cadastro, fiz as minhas verificações, eles pedem, então você pode vir aqui, quando você entrar aqui, vai ter identificação e aí ele vai pedir para você verificar cada uma dessas etapas. Eu acho que não precisa da segunda, só a primeira, eu fiz a segunda e você pode fazer a última se você quiser. Então vai ter aqui, verificar, ele vai pedir os documentos e os passo a passo, é bem simples. Fiz a minha verificação, eu alterei minha conta aqui para o Brasil, como vocês podem ver, eu estou na Holanda, mas eu coloquei aqui no Brasil para vocês verem as opções. Eu faço geralmente pelo cartão de crédito, então quando você entrar aqui, cartão de crédito é muito mais simples, coloca o valor que você quer ou o valor que você precisa. Então, por exemplo, aqui para a gente comprar ou o Dragonary, ou o que mais, Plant vs Undead, ou MyDefiPath, você precisa de BNB, então sempre vem aqui e altera. Sempre fica de olho o que você está comprando e qual moda que você precisa. Então aqui, por exemplo, aqui nós vamos comprar do real para o BNB, então vamos colocar aqui que a gente quer um BNB, que vai custar R$2.500,00, e por aí vai. Eu não vou falar quando vocês precisam de PVU nesse vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu explico tudo direitinho. Beleza, quando você vem aqui e vai continuar, ele vai pedir o cartão de crédito, você vai confirmar e vai enviar para a Binance. As outras opções é, você pode fazer um depósito aqui em real, então aqui você pode escolher o banco, fazer uma transferência bancária, recomendado, se tem transferência bancária, eu não sei se é porque eu estou no Brasil, porque eu sei que também, se eu não me engano, tem Pix. Aqui você vai colocar o seu endereço, tudo bonitinho, e vai comprar. Quando você comprar, tudo o que você comprar dentro da Binance, você tem essa parte do Overview, que você consegue ver todas as criptomoedas ou dinheiro que você investiu aqui. Então, por exemplo, eu tenho 111, e aqui são as minhas criptomoedas. Então, eu tenho Euro, tenho Small Potion, Axie Infinity e essa daqui. E aí, quando você clicar aqui, você vai ver tudo o que você tem bonitinho. Aqui. Todas as minhas moedas, tudo bonitinho, tudo que eu quiser fazer com essas coisas daqui. Beleza, comprei o meu BNB. Vamos supor, eu acho que eu não tenho mais BNB, o meu BNB está zerado. Vamos supor que esse daqui seja o meu BNB. Você vai vir aqui e vai colocar em sacar. Então, eu já vou considerar que vocês já sabem usar a Metamask. Então, aqui está a minha conta da Metamask. O que você vai fazer? Aqui você confirma a moeda, sempre vai confirmando todos os passo a passo. Então, beleza. Selecione a moeda. Então, essa é a moeda que eu vou mandar. Suponhamos que seja o meu Bitcoin, o meu BNB, sorry. Aí, para onde você vai mandar? Então, essa daqui é a parte importante. Então, o endereço. Quando você vir aqui na Metamask, você vai copiar o seu endereço e você vai colar aqui. Sempre, sempre confirme, pelo menos esses daqui. Então, 0xaf364cc1. Então, confirma. 4cc1, beleza. Está aqui o meu endereço. Aí, você vai vir aqui e vai selecionar por qual das duas moedas que você vai fazer. Geralmente, se você está fazendo BNB, ele vai pela Binance Smart Coin. Então, clica aqui. Ok. Beleza. Você pode mandar pela rede Ethereum também. É um pouco mais cara, como vocês podem ver. E, ok. Coloca o tanto que você vai mandar. Você pode escolher o máximo e selecionar e enviar. Agora, basicamente é isso. Geralmente, demora um tempinho para a Binance fazer as transferências. Quando eu compro assim, geralmente está demorando menos de 5 minutos, menos de 2 minutos. Aí, você vai ter o seu famoso dinheiro aqui. Então, suponhamos que eu transferi isso daqui e aqui está toda a minha grana. Depois que você transferir, você confirma se veio. Você pode também vir aqui no Overview novamente. E aí, você vai olhando quando sumir aqui a moeda, se você transferir tudo. Beleza. Você conseguiu. Etapa concluída. Não esquece de validar o código que você está mandando. Depois que você mandou, vai estar aqui na sua MetaMask bonitinha. Você vai entrar no PancakeSwap.finance. Novamente, cuidado com os links que vocês acessam. Se você não tiver uma conta no PancakeSwap, você só vai clicar aqui e conectar na sua MetaMask. Então, eu vou desconectar e vou conectar para vocês verem. Então, conectar na MetaMask. E estou conectado. Estou conectado? Beleza. Estou conectado na MetaMask. Aí, aqui você vai escolher a moeda que você quer. Então, como a gente quer mandar PVU. Então, você pode colocar aqui PVU. Beleza. Está selecionado. E eu vou mandar de BNB para PVU. Vamos falar que a gente precisa de 5 PVU para começar o jogo. E que isso custa 0.21 BNBs. Aí, você vem aqui e vai pagar. Cara, toda vez que você faz todas essas transações de mandar da Binance para a MetaMask, vir na PancakeSwap, converter isso em PVU, você vai pagar alguma taxinha. Então, geralmente são, acho que, menos de 5 reais na moeda do Brasil. E aí, beleza. Mandei, depois que você colocar aqui, ele vai vir aqui para a sua conta de PVU. Fez isso, você só vai abrir o jogo nessa conta da MetaMask que você tem e ele já vai aparecer dentro da sua, do seu Plant vs. Sun Dead. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no Farm, ele vai falar para mim. Está indisponível esse negócio, não está? Ah, eu estou logado? É que não está, é que está, o servidor está fora hoje. Então, acho que tem, ontem, não lembro. Ontem é o que funcionou e hoje ele ficou fora. Mas, basicamente, é isso. Feito isso, você já vai ter os seus 5 PVUs e aí você só vai vir aqui, tem um negocinho azul, converter para LE e começar a fazer o jogo. Se você ficou até aqui, eu também vou dar uma dica final para vocês. Eu criei essa planilha, esse tracker, que é bem simples, assim, parece que tem muita coisa, eu sei. Mas, aqui são os horários que eu estava validando qual o grupo que minha conta era. Basicamente, aqui eu estou fazendo todo o controle para ver quando que eu vou conseguir ter o retorno desse meu investimento. Então, aqui foi a minha conta 1, eu tenho duas contas. Uma conta que eu estou fazendo full planta para testar. Então, estou plantando todos os potes, glass, todo mundo. E uma conta 2, que eu plantei um pote só, porque eu coloquei os 5 PVUs. E o resto eu estava só farmando. Até agora, não consegui fazer nada, porque eu entrei dia 25. No dia 26, o servidor ficou fora. E hoje o servidor está fora e eles bloquearam para você conseguir farmar o seu LE diário. Então, não está funcionando, só para quem é plantador dessas plantinhas aqui. E, se você quiser essa planilha, comenta aqui embaixo que eu mando para vocês. Tem o Discord também, então entra lá, mas comenta aqui para ajudar o canal. E é isso. Se você quiser mais detalhes, plant versus undead, se você quiser saber como eu estou fazendo esses trackers e se vai ser rentável ou não, deixa aqui que eu posso gravar mais vídeos para vocês. Se você tiver alguma dúvida como criar Binance, como criar MetaMask ou whatever, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês. Boa semana, então, para vocês. Stay safe. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.